Eu tô acreditando que eu tô no meio da abelha-ápis Aqui é a abelha-ápis, me chama e chegando aqui na caixa E elas não tão me atacando Nunca acreditei que ia acontecer uma coisa dessa comigo Impressionante Então aqui é um enxame de abelha-ápis chegando na caixa A gente percebe algumas abelhinhas com o abdômen levantado Que elas estão indicando que a rainha tá lá dentro já Por isso que elas levantam o abdômen assim Que interessante isso Essa é a comunicação da abelha-ápis Pra mostrar pras outras que estão chegando Que a rainha tá lá dentro já Fantástico E eu tô bem pertinho delas aqui A 50 centímetros Elas não estão me atacando Por quê? Porque elas ainda não tem o que defender Elas não tem cria e mel ainda Então por isso elas não me atacam Se elas já tivessem Cria e mel Aí numa distância dessa aqui eu já estaria morto Tchau 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 Tchau